Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como se colocar fechaduras. Então aqui é essa fechadura. Queria apresentar para vocês como se colocar. Normalmente para se colocar fechaduras, eu costumo usar brocas chatas na sua dimensão de 5 oitavos. Mas para esta fechadura, ela é um pouco mais espessa. Se eu fizer a perfuração em caixa da porta, na dimensão de 5 oitavos, ela não encaixa, ela fica apertada. Então eu preciso usar uma dimensão um pouco maior. Estarei usando então uma broca, uma broca chata, na sua dimensão de 3 quartos. Quando fizer a perfuração, ela encaixa com precisão. E agora eu vou fazer a medição. Vou estar colocando a fechadura na sua altura de 1 metro do chão. Nesse sentido aqui eu marco a dimensão. Aqui eu encontro exatamente o centro da porta. Ela tem 30 milímetros. Aqui eu dividi exatamente o centro da porta. Eu faço um risco. Aplausos. 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 Aí eu perfurei aqui Agora eu faço a substituição da broca E agora eu vou passar essa mesma broca Tenho um certo cuidado para não danificar a porta Em alguns casos é melhor passar uma outra broca Ou então tirar no próprio formão até chegar na posição ideal Eu vou estar precisando fazer a inversão do trinco Mudar ele de posição Para coincidir lá com a posição da porta Então aqui eu tenho essa trava Nessa posição ele não gira Então eu pego essa trava aqui E giro ela Pronto, ela veio para aqui Eu consigo agora empurrar ele na posição E girar Aí eu giro, pronto Ele volta O detalhe, depois que girar Tem que voltar para a posição Se deixar ele na posição Depois que você colocar nessa posição Se não voltar para a posição original O que acontece Ele vai entrar Ele pode girar cá dentro Depois que tiver já com a fechadura fixa na porta Então para que isso não aconteça Você põe ele na posição ideal Pronto E aí volta O pino Gira ele Ele está aqui Você vem com ele Depende da fechadura Tem algumas Diferenças Mas são diferenças Significantes Mais ou menos isso Sempre tem um pino Você localiza Gira E faz a inversão Do trinco Ok Perceba que eu furei para o lado de lá E agora eu furei para esse lado Se eu furar de lá para cá na totalidade Talvez fure aqui Como eu quero um furo mais preciso Aí eu faço a inversão E agora eu troquei a broca Coloquei um de 516 Aí eu consigo Essa fechadura ela vem com 5 chaves Assim Pressiono E aqui temos um parafuso central Que trava Ele aperta bem no centro aqui E trava Essas duas partes Que são dois Aí eu coloco Nesses orifícios E vai prender a parte Do lado seguinte Aqui Então aqui agora Já Vamos fazer a colocação A fixação Da porta As dobradiças Já estão fixadas Na posição Posicionando Do meio Aqui E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto